João Catarré está apaixonado por atriz. Saiba quem é. João Catarré e Joana Paz de Brito integraram o elenco da novela Amor, Amor, da SIC. E a nova gente sabe que estarão a viver um relacionamento ainda recente e bastante discreto. Sem grandes manifestações nem alaridos. Os atores não se coibem de trocar emojis no Instagram, de cada vez que um publicam uma foto. E nem sequer se os contem em público, conforme a nossa revista em banca conta em detalhe. Recorde-se que é Joana Paz de Brito, de 38 anos, muito conhecida pelas personagens que imita de forma hilariante e dona de uma carreira repleta de trabalhos em televisão. Teatro e cinema, nunca se lhe foi conhecido um namorado. Já João Catarré, de 42 anos. Fui casado com Patrícia Candoso e tenho uma filha de um relacionamento anterior com Sandra Santos. Leia todos os pormenores da história, bem como a reação de Joana Paz de Brito, na edição em Banca da Nova Gente. Leia todos os pormenores da história, bem como a reação de Joana Paz de Brito.